Sapatos. Toda mulher sabe a necessidade de ter uma variedade deles. É uma paixão feminina. Mas você sabe o que dita a moda dos calçados? As principais inspirações realmente vêm das passarelas lá fora. Então, hoje, o que dita muito é as grandes marcas. Chanel, Valentino, Gucci, Prada. Então, lógico, você olha a passarela, o desfile, você diz Nossa, eu nunca usaria isso. Mas são pequenos detalhes que eles trazem, que as marcas começam a observar e dizer, não, isso é interessante vir para fora. Que nem essa coleção de verão bombou o centinho. Então, o detalhe do centinho apareceu tanto em roupas como acessórios. Então, eles trouxeram esses detalhes para os sapatos também. Com todo um estudo, as cores ganham destaque a cada estação. Fulano desfilou com X cor, a outra marca também trouxe em outro tom, mas sempre a cartela de cores similares. Então, a gente sabe que isso é uma grande marca, é uma coisa registrada para a coleção. A partir dessas informações, as marcas brasileiras adaptam suas coleções de acordo com o seu público. Cada país tem sua peculiaridade, né? Então, a gente sabe que é um país que nem verão, é muito calor, cores muito vibrantes. Então, às vezes, você vai trazer, que nem para o verão, a gente viu até um tweed, que saiu do inverno e veio para o verão. Então, assim, as pessoas um pouco relutam, mas é interessante a gente trazer essa moda atemporal. Não é uma coisa só do inverno. Vim para o verão também. Então, a gente vai sentindo, vai trazendo para cada país, cada região, o seu estilo, mas com isso também tentando ver se a região vai aceitar. É uma aposta, mas às vezes você aposta 100% naquilo que é certo e 50% naquilo que você viu lá fora e acha interessante trazer para a sua região. Pois é, mas apesar de a gente ver tantas belezas nas passarelas e também nas vitrines das lojas, na hora que a mulher quer comprar um sapato, ela busca versatilidade. Por isso, eu convidei a estilista Amanda Rassu para contar para a gente como um look consegue variar somente com um sapato, né, Amanda? É isso mesmo. Eu vou mostrar para vocês que um look e seis sapatos diferentes, vocês montam e mudam completamente a proposta do look. O look 1 é a jardineira, que tem o shape esportivo com uma cara mais clássica, camisa clássica e escarpin, que é um clássico nos pés. Esse tem um designer um pouco mais moderno, atualizado, mas você também pode mudar e ficar um pouco mais contemporânea e arrojada só mudando o sapato. Quer ver? E aí você está com o look social agora, só que mais moderno, que pode também usar para ir para a balada. O escarpin, ele tem um nozinho, um detalhe de nó, que segue a tendência também nas roupas. Joguei um lencinho para quebrar e deixar um pouquinho mais moderno. E aí, se você quiser deixar o look ainda mais clássico, você pode apostar numa bolsa de matelassé com alças de corrente. O look 3, gente, é a mesma peça jardineira com o que é mais característico dela, que é o ar esportivo. Joguei um tênis, esse tênis aqui continua, já é tendência há bastante tempo, só que ele está com recorte, brilho, para deixar uma cara um pouquinho mais social, sem ar de tênis de performance, tênis de academia. Então, assim, o que eu fiz? Mudei a blusa de baixo, joguei uma t-shirt de algodão, que eu acho que todo mundo deve ter. Botei um lencinho amarrado no tornozelo, para dar um ar bem cool e bem moderno. Mas o tênis mudou toda a característica da roupa. Look 4, eu mudei novamente o sapato, joguei um slip sem cadarço, para deixar não tão esportivo, confortável, mas menos esportivo. Dei uma puxadinha na calça para cima e joguei a belt bags, mais conhecida como a pochete. Então, eu estou com a mão livre, posso ir num show, como foi visto muito agora no último Rock in Rio, o pessoal usando as belt bags e com as mãos livres para fazer a festa. Look 5, agora a gente está com uma roupa para ir passear, fazer o mercado, dar uma volta no calçadão, ou até fazer um happy hour com as amigas, com o visual um pouco mais cool e despojado. Sliders no pé, que é uma super tendência agora, conforto, versatilidade, um bolsão, lencinho amarrado para dar um charme e um body de renda. Mudei a parte de cima. Look 6, mudei novamente o sapato, esse é um tamanco, que também é uma tendência bem forte, corte a laser, bem confortável, com salto bloco, então permite fazer várias coisas. E continuo com o body de renda, uma bolsa saco, que moderniza bastante o visual, é um clássico que voltou, alça de corrente e um lencinho, para deixar um ar mais cool nesse look. Espero que vocês tenham gostado da dica e essa principal, com sapato certo e uma roupa básica, vocês mudam completamente o visual. Tchau! 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 Obrigado.